Me liga, vai ficar, ó, esse maior, depois Fá maior, depois Mi... Parece português, mas só os músicos falam fluentemente essa língua estranha. Então, vai lá? Escrita em notas, eles combinam ritmos e harmonias. Demol ou lá maior? Não, mais fácil. Essa parte, pera, pera, pam, pam, pode fazer um Dó. Mas não, a sétima vai ficar legal. Só Dó? Dó. Mas assim que dedos e bocas começam a trabalhar, tudo passa a soar mais inteligível. Esses jovens são músicos da Banda Sinfônica de Bauru. Eles conheceram as primeiras notas no Projeto Guri, que ensina música gratuitamente para 30 mil crianças e adolescentes em todo o estado. E neste ano, além de instrumentos e conhecimento, ganharam passagens aéreas. No fim de julho, vão participar de um festival de jazz na Noruega. A gente vai lá, eles vão querer saber um pouquinho da nossa também. Não é só porque a gente está na Noruega, que a gente vai tocar só músicas da Noruega e jazz de lá. Eles vão querer saber do nosso popular também. E nisso tem uma muito legal troca de informações, assim, que ajuda a gente. Os guris do projeto, lapidados na música erudita, vão passar uma semana em contato com o gênero do improviso. Na parte erudita, você tem que ser muito técnico. Na parte do jazz, assim, tem bastante aquela coisa da harmonia, assim, né? Porque para avisar, você precisa estar muito com a harmonia, assim, na cabeça. Então, é mais para um outro lado que você apanha bastante, assim, que é a parte da harmonia. Você tem que saber o que está rolando na armadura, assim, tem que saber o acorde, encadeamento, várias coisas, assim. Então, basicamente, não é um mais, outro menos. É cada um tem um lugar, assim, que é mais complicado. Visitar os gringos ajuda a arejar ideias e a conhecer novidades. A nossa parte popular, né, da música brasileira, é a bossa nova, samba, esse chorinho também. Esta não é a primeira vez em terras estrangeiras. Em 2011, eles foram trocar acordes e experiências na Argentina. Era um festival internacional. Tinha vários grupos de outros países também, além da Argentina. Tinha outro grupo que foi com a gente também do Brasil. E, assim, foi muito bom a experiência, né? Os estudos, as aulas, muita troca de informação com os alunos, com os professores. Foi uma experiência muito bacana para a gente. Além dos três jovens que vão participar do festival, Bauru tem mais um músico tipo exportação. Agora, em agosto, o Marcos embarca para os Estados Unidos, onde vai estudar nos próximos quatro anos. O rapaz que cresceu numa família de músicos agora cruza fronteiras para buscar mais conhecimento. Meu pai sempre tocou contrabaixo, a minha tia cantora sempre. Então, eu sempre vivi nesse meio aí, né? Aí eu comecei a fazer piano aos oito anos, com dez comecei violino. Mas foram instrumentos, assim, que não é porque um dia eu sonhava em tocar. Foi o que eu vi, chamou atenção na hora e deu certo, entendeu? Ele foi aprovado na Universidade Estadual do Mississipi. Vai fazer graduação em música com um instrumento que o acompanha há dez anos. A música, assim como qualquer outra coisa na vida, é algo que você não pode parar de estudar, né? Sempre tem coisas novas, são técnicas novas, estilos diferentes, né? Se você for procurar, você não para de encontrar gêneros musicais distintos, né? Música que oferece experiências e oportunidades para esses jovens em terras distantes. Ninguém aqui é fluente em norueguês ou em inglês, mas nem precisa. Eles dominam uma linguagem que pode ser compreendida em praticamente qualquer canto do mundo. Música que oferece experiências e oportunidades para esses jovens em terras distantes.